Olá, nós somos Smixmoxmoxmox e estamos convosco no palco principal. O palco principal és tu! O palco principal esteve na livraria Centésima Página, à conversa com os Smixmoxmox. A banda de Braga tem o segundo álbum de originais chamado Os Gloriosos Smixmoxmox Derrubterão os Exércitos Capitalistas. Numa entrevista disseram que fazem música cantada em português, bem disposta e com poesia descomprometida. Como é que definem o vosso estilo musical? Bem disposta, com poesia discriminativa. 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 Discomprometativa. Está errado aí. Não é descomprometida. Não é descomprometida. É descomprometida. Não 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 queres fazer outra pergunta? Pois. Como é que a gente define o nosso estilo? É descomprometido. É descomprometido. É rock, acho que isso não há muitas dúvidas. Dissemos isso. Foi bem dito. Quem é que não é rock? Quem é que é rock? Bem, cantar em português acho que não há dúvida nenhuma. Estamos de acordo. Português calão. Descomprometida... Lá está, está errado. Não é descomprometida. É descomprometida. É descomprometida. É descomprometida. É descomprometida. Ahn? É um álbum diferente. É um álbum diferente. Não deixando de ter a mesma ideia e o mesmo conceito. Mas há uma impulsão a nível sonoro, a nível melódico. Mas é um álbum, é o melhor álbum que fizemos até hoje. Sim, sim. Continua a ter os tais, os tais referões... Descomprometidos. Descomprometidos. Descomprometidos, não é? Que ficam no ouvido e são engraçados. E que ficam no ouvido e que são engraçados. E os Gloriosos não é nada... Não tem nada a ver sobre o... Eu não tinha pensado nisso. A mudança para o PAD, penso que é o PAD, o conjunto de artistas... A PAD, ok. Isso influenciou a forma como vocês veem a música? Não, não teve a ver com isso. Não teve a ver com a música em si, teve a ver com a forma... Com a oportunidade que apareceu? Sim, isso tem mais a ver com a Play PAD. O álbum não foi pensado nesse sentido? Vou pôr umas aspas nisso, não é? O negócio da música... Na relação propriamente ao negócio da música. É isso. Mas não teve a ver com a música. Nós continuamos a ter uma boa relação com a Morfúria. A prova disso é que vamos ao Ótimos Alive ainda sob a Morfúria. Acordei com medo, pois não é segredo o que eu vou comer. Tive pesadelos, posso comer grelos, mas fico a tremer. Com aquele cheiro, boé de fuleiro, vou desfalecer. Eu não vos vou perguntar o porquê do vosso nome. Não sei, não quero saber porquê existe o Smix, Mox e o Mox, mas... Eu gostava de saber onde é que está o Smax e o Smex. O que eles andam a fazer? Vais vê-los hoje à noite. Vais ver o concerto? Eu não vou estar cá, mas gostava de saber deles. Se quiseres mesmo saber deles, é uma questão de assistir ao concerto hoje à noite. Vão aparecer, Smax e Smex. Há muitas teorias sobre isso. A gente já construiu umas quantas dias à volta do Smax e do Smex. O Smax e o Smex são os anti-heróis, não é? É, o Smax e o Smax é tipo o anjo bom e o anjo mau. É tipo a velha Bíblia, a antiga Bíblia. O velho da mente e o novo também. É o Smax. De manhã à noite só penso no mal que me vai fazer. O quê? O quê? Sopa na mesa. 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 Sopa na mesa.